E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Como eu vi, pode ver no título do vídeo, vamos praticar GBU-GBU-24 aqui no FA-18C Hornet. Só que nós vamos decolar da base de Vaziane, vamos configurar o armamento no ar e depois vamos atingir o alvo logo ali na frente. Eu vou carregar duas GBU-24 e o nosso pode ir em algum combustível. Eu não vou voltar para a base, a ideia é ligar todos os sensores durante o voo. E não como eu fiz anteriormente, que é a missão já começar no ar, onde alguns sensores já estão ligados. Por isso, vamos embora lá. É só mostrar um negócio que eu havia pensado, foi só no seguinte. Nessa página aqui, no F-18 e no C-Hower, é possível você fazer um preset do código laser. No F-18 não precisa isso. Mas, teoricamente, era necessário que você pudesse trocar o código laser. Como eu comentei no vídeo anterior, eu estou aqui no DCS Alpha, no DCS Alpha, no mapa do Cáucasus. E lá no mapa da Círia estava tendo problema, então eu passei para cá. Teoricamente, no mapa DCS Beta, você pode trocar o código, mas dá erro no painel. Aqui no alvo você troca, não dá erro, nenhum erro no painel, mas na hora que você lança as bombas, as bombas não caem no alvo. Então, questão de código laser. Vamos usar o código laser padrão. Bora lá, vou carregar a missão aqui, que eu estou conversando demais, que a missão já vai ser longa. Bora lá. Vai ser longa sim, né? Vamos decolar, lançar as bombas. Eu não vou voltar aqui para a base, não. Ah, meu rádio, meu rádio. Observe que o armamento está desligado. Desligado, desligado, desligado. Está todo desligado, só armar o assento aqui. Haha, vai que eu preciso ejetar, né? Espera aí, configurar o nosso altímetro. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ah, o rádio. O preset aqui é o preset 13, que eu configurei. 13, beleza. Vamos ver se tem alguém em casa. Alô? É mesmo, mancebo. Bora lá. É a nossa direita aqui. É, fi. Haha. A gente aprende umas manhas, né? Para deixar. Haha. Bora lá. Vamos decolar. Vamos decolar. Jogar duas bombinhas e depois voltar. Voltar, não. Eu vou, eu não vou voltar, não. O vídeo vai acabar lá em cima, pessoal. Isso aqui é só para mostrar, eu ligando os sensores durante o voo. Para aqueles que fazem, como é que fala? Multiplay, né? Você pode começar de uma base ou no ar, né? No ar é fácil. Tudo já está ligado, né? Eu não sei se eu desabilitei a grama. Acho que eu desabilitei a grama. Tá pesadinho, filho. Ops, ops. Alô? Posso decolar? É, a grama, acho que está desabilitada. Ok. Só ver o negócio aqui, pessoal. Não, 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 não. Não, a grama está desabilitada, não, filho. Eu que tirei ela. Espera aí. Ah, a grama tinha tirado. Podia voar sem ela, mas já que está aqui, né? Como está no som, vamos voar, né? É, vamos colocar ela aqui. Agora sim. Está parecendo base agora. Que vergonha, filho. Você tira tudo que é recurso, que não é necessário, dependendo do voo. Você está voando lá em cima, eu vou usar a grama para quê, filho? Aprende, pessoal. Aprende. É por isso que colocaram essa página ali. Eu estou lá em cima, lá, a 20 mil pés, eu vou usar a grama aqui embaixo para quê, filho? Agora estou decolando da base, eu posso colocar a grama. E quando eu chegar lá em cima, eu posso tirar. Só configurar um negócio aqui. Beleza. Aay Point. Aay Point 1. Não vou colocar ele no automático, vão ter de girar ali na mão. Lá no A10, é aqui, tem automático também. No F16 também tem, mas... Bora lá. Let's fly, let's fly. Vamos voar, vamos voar. Como nós temos combustível de sobra, vamos queimar o dinheiro do contribuinte aqui. Ah, o pós-combustão. Uhul! Let's fly, let's fly. Vamos voar, pessoal, vamos voar. Vamos voar. Vamos queimar o dinheiro, mas também não é tanto, né? Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok. Falei que a missão ia demorar um pouquinho. Deixa eu manter apertado o passo aqui. Beleza, eu acho que tá bom assim. Nem é uma missão completa não, mas você tem de decolar, ligar armamento, ligar sensores. Aqui, ó. Desligado. O pódio precisa de um tempo pra carregar, pra você ver. Tá desligado, né? Vamos mudar o waypoint aqui. E continua subindo. É nessa hora que você tem que configurar todo o armamento. Ha, ha, ha. Esquenta não. Aqui, ó. Master Armour. Ligado. Aproveitar a paisagem lá embaixo. Ah, em relação à paisagem lá embaixo. Assim que o Apache chegar, todos aqueles recursos que você tem lá embaixo de vegetação, vai ter de estar ligado no máximo, né? Você vai estar voando rente ao solo. Árvore, vento, grama. Tudo isso eu vou ter de colocar. Quando você tá aqui em cima, você não precisa disso, não. Você quer ver? Ó, grama. Tira a grama. Pronto. Ha, ha. Não é bobo, né? Economizar recursos. Tira a grama, vi. Vamos subir mais. Só tirar isso aqui, porque ele vai atrapalhar. Só reduzir essa escala. 160. Eu não tô a essa distância, não, mas... É em ponte 2. Se não me engano, é em ponte 3. 13 mil pés. É em ponte 3? Eu acho que é em ponte 4. Isso, é em ponte 4. Vê se é isso mesmo. Isso, é em ponte 4. Vai, vira. É em ponte 4. Isso. Onde o nosso salvo tá. Então, você já pode ligar o sensor AG. Beleza. Olha lá, o que que eu falei. Espera aí, ele carregar ali. Aí, quando você começa do solo... Tem que fazer isso, né? Quando você tá no ar, não precisa. Enquanto isso, nós vamos configurar uns negocinhos aqui. Já estamos a 20 mil pés. Não precisa mais do que é isso. Só ligar um sensor de navegação aqui. Espera aí, pessoal. Vai, vira. Aqui, ó. Beleza. Vai, vai que você consegue. Certinho. Beleza. Já, já ele carrega. Não esquenta, não. Não. Vai, Fê. Carrega. Só diminuir o passo aqui. Armamento. Só dar um zoom aqui. Aproveitar e configurar o laser, que é o código, que é o que mais demora. Dezesseis, oito, oito, oito. Enter. Bomba um. Dezesseis, oito, oito. Bomba dois. Dezesseis, oito, oito. Bomba três. Dezesseis, oito, oito. Bomba quatro. Dezesseis, oito, oito. Então, um, dois. Faltou em dois, mané. Ah, meu Deus. Ah, tinha esquecido. Tinha esquecido. RDE, pessoal. Tá RDE. Já, já ele carrega. Esquenta, não. Vamos colocar o nosso sensor lá no solo. Assim que ele carregar aqui. No time out. Como diz o outro, no time out. No time out. Paciência, gafanhoto. Beleza. Tá carregando. Agora sim. Vai. Vai que você consegue. Vamos terminar aqui. É, modo, né? SL. Beleza. Ah, eu tô esquecendo de novo. A quantidade. Ei, meu Deus do céu. UFC. Quantidade. Dois. Enter. Tá certo? Essa é a configuração. Vamos lançar duas bombas. Vamos colocar o sensor lá no solo. Beleza. Tudo ok. Pera aí. Só diminuir esse zoom aqui. Tá vendo o quadradinho lá? Aqui, ó. Quando tiver mais perto, ele vai ficar mais visível. Olha ele aqui. Vamos apertar o passo aqui. GBU 24. Saindo da base até o alvo. Viu, pessoal? Você viu que o pod tem que ter tempo para carregar, né? Vamos colocar essa página aqui. É em só. Beleza. Vamos colocar o TRG aqui. Espera aí chegar mais perto. Estamos a 30 milhas. O sensor é bom, mas nem tanto, né? Vamos só colocar a câmera lá. Ok. Saudadinho, saudadinho, saudadinho. Observe que tá 100 gramas aqui, né? Olha como ficaria com a grama. Pera aí. Ops. Ó. Viu? É. Voar com essa grama perto do pé vai ser bom demais. O oxe que consome recursos, né, filho? Mas fica mais realista. Quando você... Se o DCS tivesse... Vamos dizer assim... Os tanques e os carrinhos mais... Vamos dizer assim... Mais acessíveis para a gente entrar aqui no solo, seria bom. Mas como não tem, vamos tirar isso. Precisa disso não. Economizar. A crise tá feia, filho. Vamos colocar nessa posição aqui. Estamos a 23. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Agora outro zoom. Vamos colocar o sensor lá em cima. Falta quanto? Alta 1 minuto e 30. A princípio, duas bombas é suficiente para destruir aquele prédio ali, viu? 1, 2, aí você dá Enter. Olha lá. Travadinho. Que nem minha letra. Não solta nem macete lá do Marcos. Mas com diamante também trava. Não tem problema não. Olha só conferir uns negócios aqui. Duas bombas, quantidade, fúzio, trem, babá, babá, babá. Aqui tá tudo ligado, ligado. Ok. Travado. Vamos tirar esse zoom que eu não pensei disso todo. É só esperar a contagem zerar. Aqui, ó. TMR. Quando zerar, o sensor começa a saltar a bomba. Só duas bombas agora, pessoal. Coisinha simples. O próximo vídeo eu vou fazer aquele lançamento de... Quando você tem de aproximar de uma proa específica no modo PP. Tá tudo ok? Tudo ok. Bomba descendo, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo a bolinha? Quando ela passar dessa linha aqui, você já tem que estar preparada aí. Duas bombas descendo. Olha lá. As crianças. Esquerda, direita. Da esquerda, solta a primeira. Crianças descendo. Observe que não tá no meiozinho não, né? Problema não. Estrava ele. Olha lá. Travou de novo. Ha, ha, ha. Não vou nem descer lá. Vou ficar aqui só vendo o show. Ah, é. Como eu comentei no vídeo anterior. Assim que o armamento solta aqui, o laser já dispara automaticamente. E aquela função TTI aqui no HUD sumiu. O pessoal do DCS é foda. Põe umas coisas, tira outra. Põe um, tira outro. É uma bagunça, filho. Estamos aqui no DCS Alpha. Olha lá. Na mosca. Será que sobrou alguém lá embaixo? Vamos dar um F7 aqui. Antes disso, eu desligo isso aqui. Só ver se tem um F7 aqui, pessoal. Ainda tem, filho. Ah, mas o carrinho logo, logo. Você viu como é que ficou os gráficos do vídeo anterior? Do paiol? Como é que ficou horroroso, filho? Uhul! Pera aí. Deixa eu afastar aqui, filho. A primeira vez que eu acertei esse alvo foi uma oportunidade. Aquela coisa que você procura um alvo no terreno e acerta e não sabe o que é. Só que os efeitos dele é muito maior, filho. É um prédio que fica aqui no Cáucaso mesmo. Fica lá perto da praia, filho. Lá perto daquela... Ih, o caminhãozinho já era. Pronto, acabou o show, pessoal. Acabou o show. É isso aí. Decesso FA-18C Hornet. GBU-24 decolando da base. Deixa eu ver um negócio aqui. Recolhido. É isso aí. Fim do vídeo, pessoal. O próximo vídeo eu vou fazer um lançamento no modo PP. Espero que seja útil. Que é aquele que você lança uma bomba numa linha específica. Eu vou explicar lá no próximo vídeo. Por isso, acompanhe aí. Decesso 8. FA-18C Hot. Esquece de assinar o canal, não, pessoal. E o principal. Não esquece de dar o joinha, não. Valeu. Fui. É isso aí. Obrigado por assistir.